Olá pessoal, eu sou o Márcio E eu sou a Janaína E nós somos do projeto MJ Viagens por Terra Para você que já é inscrito no nosso canal O nosso muito obrigado por acompanhar nossos vídeos Continue aí firme e forte E para você que é novo aqui Seja muito bem-vindo Já se inscreva para não perder nenhuma das nossas aventuras Que nós estamos muito felizes Que estamos na estrada Nossa, olha que pico da hora ali É, então, aquele que deve ser o pico do papagaio lá Lá no pico, meu nome Nossa, olha que pico do papagaio lá Nossa, olha que pico do papagaio lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim, fui que derras altas das muntiquinhas Não é a torre com aquela foto com nuvem, olha como ele é alto Se for aqui no ar mesmo Quatro horas de subida, não tem ruas de piscina Vai ter um pico da hora, imagina Paisagem da disciplina A gente pode ver se dá pra até onde o carro vai Você deve deixar o carro em um lugar e subir Olha que pedrão galera, vocês entendem bem Agora sim, agora o pessoal está vendo A gente perdeu A gente perdeu o carro em um lugar O carro está do ar, esse mesmo é Serra do Papagaio Ah, é Serra do Papagaio Isso O carro está do ar, Serra do Papagaio O carro está do ar, Serra do Papagaio O carro está do ar, Serra do Papagaio O carro está do ar Itapado O carro está do ar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal